Quando estiver triste lembra, primeiro é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O chão cortou, passou e já um raiou Mas pô de leve enrolou o cabo, quero ver pegar Não é por querer aparecer, não Desgraça No super mesmo É reduzida na rua E aí Só pro